Doutor, minha mãe sente muita dor e recebeu o diagnóstico de fibromialgia. Ela vai ficar deformada? Imagina um paciente que está com dor, está com vários sintomas, um prejuízo enorme na qualidade de vida. Vai atrás de auxílio médico, nesse momento é super natural que haja uma ansiedade, que haja até mesmo uma preocupação de que coisas mais graves podem estar acontecendo, que aquele paciente sofre um risco de vida, e aí o reumatologista, o membro da SBR, dá o diagnóstico de fibromialgia. Nesse momento, é primordial que a gente faça a educação do paciente sobre a fibromialgia. E dentro da educação, o primeiro passo é informar e tranquilizar que esse paciente não sofre risco de vida. Esse paciente não vai ter lesões orgânicas, lesões nos seus órgãos pela fibromialgia. E, sobretudo, a fibromialgia não causa deformidade articular. Então, gente, isso aí é mito, isso não é verdade, é fake news. A fibromialgia não causa deformidade articular. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, até a próxima, viu? Obrigada! Vou pedir para ela seguir o Insta, arroba reumatologista. E aí Obrigado.